Em Renascer, Eliana ficará em choque quando Egidio anunciar que passará sua propriedade para o nome de Sandra. Ele deixará claro que enriquecerá vendendo cacau produzindo por João Pedro em troca da boa ação. Mesmo assim, a carioca detestará o novo negócio do companheiro na novela das nove. Ele afirmará que a levará para viajar o mundo todo, e a Dondoca revelará que já conhece os lugares mais incríveis do planeta. Eliana então escancarará porque briga pelas terras do ex-marido. Em todo canto que fui, eu fui só mais uma. Aqui eu sinto que eu posso ser tudo. Eu posso ser quem eu quiser. O que eu quiser. Aqui eu sinto que eu posso tudo, dirá a sanhada. A sequência está prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, dia 28. Ele estará empolgadíssimo para comemorar, já que estará dando como certo o acordo que terá feito verbalmente com João Pedro. Eliana não aceitará se trancar com um engomadinho dentro do quarto, quererá algo em grande estilo. Egídio surgirá em seguida parando o carro conversível que foi de seu pai, com a ambiciosa ao seu lado. Eles ficarão diante de uma passagem de encher os olhos. Egídio falará que depois que vender a nova colheita, os dois irão para Paris. Ela fará cara de pouco caso. Paris, Londres, Nova York. Você escolhe, minha rainha, eu lhe levo pra onde for, declarará o babão. Eu já rodei o mundo. E pra mim, nada se compara a essa terra. Eu gosto de sentir o calor do sol no meu corpo. A chuva. De fechar os olhos e sentir o cheiro desta terra. O perfume do cacau. Comentará dois divanas. Ele citará outras cidades lindas na Europa. E ela falará que já esteve em todas. E também fui pra Cote de Azur, Barcelona, Sevilha, Granada, Roma, Toscana, Praga. De todos os lugares que conheci no mundo, coronel, nenhum chegou aos pés do sul da Bahia, concluirá Eliana. Será nesse momento que ela falará que em todo canto é só mais uma, o que não acontece naquela região. Ela afirmará que só volta a tirar os Inocêncio do seu caminho para ser completamente feliz. Pois eu vou derrubar os Inocêncio pra você, Eliana. Um a um. E vou lhe dar tudo que seus olhos puderem ver, minha rainha, disparará o pai de Sandra. Não quero ser a sua rainha, Egídio. Quero ser um coronel. Maior que José Inocêncio, revelará a maluca. Eu vou fazer de você a maior coronel do cacau que esse lugar já viu. O dobro dele. Pra mais, prometerá o vilão. Isso deixará Eliana excitada. Ela e Egídio se entregam ali mesmo. Você, Eliana. Do meu lado. Você vai ser a maior coronel da história. Eu vou lhe dar tudo que você sempre sonhou. Completará o crápula. Veja o que mais vai acontecer em Renascer. Os produtores desfazem o negócio com João Pedro, insinuando que sofreram ameaças. Egídio conta a Eliana que ele é o autor das ameaças aos produtores para que o grupo não fizesse negócio com os Inocêncio. Deucleciano e Zinha são obrigados a dispensar os serviços de Tião. Ritinha discute com Damião, sentindo que Eliana esteve em sua cama com o marido. Egídio confidência a Eliana sobre seu plano de vingança contra a família. Lu escuta a conversa de Ritinha com Zinha, e descobre que Bento ficou com a mulher de Damião. Bento pede ajuda a Norberto para saber sobre as ameaças que Egídio fez aos produtores. Marçal e seu grupo invadem as terras que pertenciam a Venâncio. Os capangas de Egídio roubam o cacau das roças de José Venâncio. Tião avisa Joana que foi demitido e decide ir embora, prometendo à esposa que só voltará depois que realizar seus sonhos. José Inocêncio manda Damião descobrir quem fez a limpa nas terras de Venâncio. Egídio acusa José Inocêncio e afirma que irá à polícia com Eliana. Denunciá-lo pela colheita do cacau das terras que eram de Venâncio. Dalva acolhe Tião no acampamento. Sem ser vista Mariana destampa a garrafa do diabinho, e José Inocêncio fica intrigado ao encontrar a garrafa aberta. Egídio hesita em denunciar José Inocêncio. É isso! Se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.